Olá, como vai? Tudo bem? Bem, estamos iniciando mais um estudo aqui do livro de Efésios, né? É o nosso guia de estudo, a lição da escola sabatina que eu já expliquei para vocês a semana passada que é uma lição que estudamos para discutirmos no sábado e por isso recebe esse nome, lição da escola sabatina e esse é o nosso décimo primeiro estudo se você perdeu algum dos estudos, não tem problema volte lá atrás e estude novamente, né? A partir do número 1, número 2, número 3 e se você já estudou e quer estudar de novo os vídeos estão aí no YouTube para serem acessados quanto você quiser e olha, eu ainda peço para você que se inscreva no nosso canal compartilhe para outras pessoas dê o seu like, ative aí o sininho das notificações para saber quando um vídeo é postado são vários vídeos que a gente posta, não apenas da lição da escola sabatina mas outros assuntos também tá bom? Mas, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje como sempre fazemos ao estudarmos a Bíblia Sagrada vamos orar querido Pai Celestial louvamos o teu nome porque pertencemos a tua família a família de Deus pedimos que o Espírito Santo nos ajude a termos harmonia no lar e a felicidade que só Jesus pode nos proporcionar ajude aqueles que assistem esse canal a terem sabedoria do alto para os seus relacionamentos nos dê sabedoria para o estudo de hoje eu te peço em nome de Jesus amém o título do nosso estudo o estudo de hoje é Suprema Lealdade a Cristo Suprema Lealdade a Cristo e nós vimos em nossos estudos que depois de Paulo discutir sobre a unidade familiar ele agora começa uma das categorias mais controversas com mais problemas com mais dificuldades sim, é a unidade entre gerações ou seja, entre pais e filhos e em segundo lugar a unidade entre as classes sociais os patrões e os empregados ou como era na época de Paulo entre os senhores e os escravos e o nosso verso principal ele aparece aqui em Efésios capítulo 6 verso 9 na verdade vamos começar a estudar o livro de Efésios no capítulo 6 o capítulo 6 de Efésios é o último capítulo deste livro mas ainda temos algumas lições a extrairmos do livro de Efésios então vamos lá vamos ler diz assim e vocês senhores façam o mesmo com os servos deixando as ameaças sabendo que o senhor tanto deles como de vocês está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade nós vamos ver no nosso estudo de hoje que Deus não trata as pessoas com parcialidade Deus é imparcial todos são seus filhos e ele está disponível a todos eles ele atende a todos de forma igualmente aos pais, aos filhos aos esposos, às esposas aos ricos, aos pobres aos patrões, aos empregados do mais humilde até as mais altas classes Deus, o nosso Criador está ali disponível para ajudar, para auxiliar para manter e assim como ele é leal a todos nós também devemos ser leais a Deus devemos manter nossa lealdade ao nosso Criador não é verdade? bom, nós vimos que o apóstolo Paulo deixou alguns conselhos para os esposos alguns conselhos para as esposas e agora vamos continuar com os conselhos para a família é o conselhos aos filhos conselho de Paulo aos filhos aqui em Efésios então vamos começar a leitura do nosso capítulo 6 de Efésios e vamos ver o que Paulo tem para os filhos lembrando que nós pais também somos filhos não é verdade? diz assim dos versos 1 ao verso 3 vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor porque isso é justo honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra na semana passada eu já havia dito que estaria usando uma Bíblia que diferente seria a Bíblia da família é uma Bíblia que foi comentada ou tem alguns comentários do doutor John Kemp e a sua esposa e olha que conselho interessante ele tem aqui para você que é filho lembrando que o pai também é filho também é filho mesmo Adão era filho de Deus então, olha o conselho ele diz assim se os adolescentes e jovens soubessem que a harmonia e a felicidade da vida adulta e do seu futuro casamento dependem sobre muitos aspectos da sua capacidade de saber lidar com os pais e os irmãos e da sua disposição em subter-se à liderança que Deus instituiu eles não seriam tão rebeldes e o nosso guia de estudo a nossa lição da escola sabatina ela faz um comentário porque é que aparece o quinto mandamento da lei de Deus honra teu pai e tua mãe e ela diz assim o nosso comentário o quinto mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem o respeito pelos pais embora imperfeitos os ajuda a promover a saúde e o bem-estar vocês perceberam que aqui está um dos segredos da prosperidade um dos segredos da saúde um dos segredos do bem-estar você vai ter uma vida mais longa ah, que Deus nos ajude a sermos filhos bondosos filhos benignos inclusive na idade adulta porque é nessa idade que os pais às vezes merecem um cuidado maior dos filhos como é que você tem tratado o seu pai e a sua mãe na velhice tem ligado para eles tem estado com eles tem conversado com eles tem dado um carinho especial a eles uma atenção especial para eles na velhice os pais precisam de sentir o amor e a gratidão dos filhos e a promessa é que se obedecermos se respeitarmos vamos receber de volta muito mais saúde e bem-estar lembre-se que você é filho um dia também pode ficar idoso e vai depender do seu filho também bom, vamos agora ao conselho aos pais conselho aos pais e o texto que eu quero ler aqui é de Efésios 6, verso 4 que diz assim e vós, pais não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor doutrina e a admoestação do Senhor esse é o tipo de criação que você deve dar para o seu filho e Paulo continua dizendo no livro de Colossenses no capítulo 3, 23 e tudo quanto fizer desfazem-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens como ao Senhor tudo o que você faz você faz como ao Senhor e não aos homens esse é um conselho muito sábio de Paulo sabe? porque quando fazemos algo e se o fazemos como sendo feito ao Senhor a gente vai fazer bem feito se você vai cantar na igreja um louvor para o Senhor você vai fazer da melhor maneira possível se você vai à igreja adorar o Senhor você vai com o seu melhor traje o melhor arrumado possível ou seja todo o serviço que fizer faça como se fosse para o Senhor a escritora Ellen White que tem um livro chamado Orientação da Criança ela diz assim pais e mães vocês devem representar no lar o caráter de Deus devem exigir obediência não com uma tormenta de palavras mas de modo calmo e amável sejam agradáveis no lar reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado pais não irritem seus filhos é uma ordem divina Efésios capítulo 6 verso 4 diz isso né nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou pressão paternas nem para a desobediência dos filhos a lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração infinito de amor e o doutor John Kemp no comentário da Bíblia da Família ele traz um comentário interessante usando o Hebreus 12 dos versos 5 ao verso 13 se você tiver tempo leia esses textos Hebreus capítulo 12 do verso 5 a 13 porque Paulo coloca ali alguns princípios para a educação dos filhos por exemplo no verso 7 ele diz que toda criança deve ser disciplinada mas ele ainda diz toda disciplina deve ser aplicada com amor está no verso 6 a lei de Hebreus capítulo 12 e na Bíblia a mensagem nós vemos essa essa comparação do Pai Celestial em relação aos seus filhos terrenos e como devemos imitar a Deus em nosso relacionamento de pais e filhos vamos ler o que diz a Bíblia a mensagem nesse texto de Hebreus capítulo 12 vou ler dos versos 4 ao verso 11 diz assim ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele meus filhos queridos não desprezem a disciplina de Deus também não sejam esmagados por ela ele disciplina o filho que ama o filho que ele abraça ele também corrige Deus está educando vocês é por isso que vocês nunca devem desistir ele está tratando vocês como filhos queridos essa aprovação que vocês estão enfrentando não é um castigo é um treinamento a experiência normal dos filhos e continua dizendo só pais responsáveis deixam os filhos por conta própria vocês gostariam que Deus fosse responsável se respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade quando éramos crianças nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor mas Deus está fazendo o que é melhor para nós está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito a disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada é sempre dolorosa no entanto mais tarde evidentemente há uma bela recompensa pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus então vamos aceitar a disciplina divina não é? Deus é nosso pai ele aplica a disciplina com amor e nós também devemos aplicar a disciplina nos nossos filhos com muito amor o nosso próximo tópico escravidão no tempo de Paulo bom, nós vivemos numa época em que as pessoas desconhecem a escravidão embora exista na verdade sempre vemos de vez em quando num jornal a denúncia de algum trabalho escravo especialmente no norte no nordeste no centro-oeste em algum lugar as pessoas abusando de outras o trabalho de outras pessoas coloca as pessoas lá num hotel e cobram por aquele hotel ou coloca em um dormitório e cobra por aquele dormitório e cobra comida e faz a pessoa trabalhar feito um cavalo feito um jumento como alguns dizem trabalhar bastante e na hora de receber o pagamento não vem pagamento ah, você devia isso você devia aquilo a organização internacional do trabalho se você vai a página dela que é uma organização ligada à ONU diz que 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas de escravidão moderna 50 milhões é praticamente um quarto da população do Brasil é muita gente né e diz assim a escravidão moderna está presente em quase todos os países do mundo e atravessa fronteiras étnicas culturais e religiosas mais da metade 52% de todos os casos de trabalho forçado e um quarto de todos os casamentos forçados ocorre em países de renda média alta ou alta ou seja não é uma questão nem de dinheiro você vai encontrar países aí muito ricos mas com escravos existem alguns países africanos em que a escravidão é algo corriqueiro e comum né e na época de Paulo a escravidão era comum e era apoiado pela sociedade né a lição da escola sabatina ela diz que nem todos os escravos eram iguais haviam os escravos urbanos aqueles domésticos que viviam na casa do seu senhor então alguns podiam trabalhar como arquitetos outros como médicos filósofos em alguns casos até os escravos domésticos ganhavam a liberdade mas isso era meio raro né mas os escravos rurais aqueles que trabalhavam no campo ah o trabalho era muito árduo não importa onde os escravos servissem eles estavam sujeitos ao poder quase ilimitado do seu senhor eles eram propriedade da pessoa podia vender podia fazer o que quisesse com o escravo e com a família do escravo e o escravo vivia em constante ameaça do seu senhor né e veja o que Paulo disse aos escravos e aos senhores e vamos tirar algumas lições para nós nos dias de hoje muito embora não vivamos nessa condição vamos ler Efésios capítulo 6 dos versos 5 ao verso 9 diz assim vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo a vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre e vós senhores fazeis o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas e comentando a posição de Paulo no assunto da escravidão Ellen White escreveu um livro chamado Atos dos Apóstolos e ali nós encontramos a seguinte citação alguns senhores mais humanos que outros eram mais indulgentes para com seus servos mas a grande maioria tornava seus escravos miseráveis vítimas do capricho e da tirania não era obra do apóstolo subverter de forma súbita e arbitrária a ordem estabelecida da sociedade tentar isso seria impedir o sucesso do evangelho no entanto ele ensinava princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura os quais se postos em execução certamente minariam todo o sistema onde está o espírito do Senhor aí há liberdade ele declarou em 2 Coríntios capítulo 3 verso 17 mas vocês podem dizer mas nós não estamos vivendo na época da escravidão a escravidão foi abolida no Brasil já há muito tempo e é verdade como é que a gente consegue tornar efetivo esses versos trazer esses versos para os nossos dias para os dias de hoje vamos ler na linguagem de hoje na Bíblia a mensagem e tentar extrair algumas lições para nós hoje diz assim empregados obedeçam aos seus patrões e tenham respeito por eles eles são os senhores de vocês na terra mas a obediência no final das contas é ao verdadeiro Senhor Cristo não trabalhem por obrigação mas trabalhem de coração como servos de Cristo fazendo o que Deus quer trabalhem com um sorriso no rosto tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens pois vocês estão servindo a Deus o bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor sejam vocês escravos ou livres Paulo também tem uma mensagem para os senhores daqui a pouco para os patrões daqui a pouco a gente vai chegar lá está bem? daqui a pouco vamos tocar nesse assunto mas o próximo título nosso próximo tema é escravos de Cristo escravos de Cristo vamos ler novamente o texto de Efésios capítulo 6 versos 5 até o 8 e ver o que Paulo pedia aos escravos vejam só vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a quem? como a Cristo não servindo à vista como para agradar aos homens mas como servos de? servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor não como aos homens sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre é interessante que Paulo está dizendo aqui que os escravos devem oferecer um trabalho de qualidade como se estivesse oferecendo ou fazendo esse trabalho para o Senhor e a lição da Escola Sabatina extrai cinco pontos desses versos que eu quero considerar com vocês o primeiro deles os senhores foram diminuídos por Paulo como senhores aqui na terra apontando para o Senhor real e celestial lá em Efésios capítulo 6 verso 5 eles deviam servir com temor e tremor com sinceridade de coração como a quem? como a Cristo lá em Efésios capítulo 6 verso 5 terceiro ponto Paulo apontou essa substituição de forma mais clara ao afirmar que os escravos deviam oferecer serviço genuíno como escravos não de seus senhores mas como servos de quem? servos de Cristo está em Efésios 6 verso 6 ponto 4 na realização de suas tarefas eles deviam fazer de coração a vontade de Deus oferecendo um serviço sincero e dirigido a Deus e o quinto ponto Paulo incentivou a realização de serviços positivamente motivados oferecidos para o Senhor e não para as pessoas Efésios 6 verso 7 quando a gente vê a história de José na Bíblia ele é vendido como escravo lá para a casa de Potifar um egípcio ele começa a trabalhar como ao Senhor como para Deus e qual é o resultado? Ah, ele é abençoado e a casa do seu Senhor também é abençoada e o seu Senhor reconhece que ele tem sido abençoado por causa de José e começa a colocar José nas posições mais altas o diabo não estava feliz aí levantou a mulher de Potifar para tentá-lo ele acaba sendo jogado em uma prisão não por culpa dele porque ele era inocente mas mesmo na prisão ele passou a fazer o serviço na prisão como ao Senhor e olha o resultado ele nunca imaginou nem nos seus melhores sonhos que aquilo ocorreria se tornar o governador do Egito uma potência na época né? Bom agora nós vamos para o nosso próximo tema é chegou a vez dos patrões senhores que são escravos senhores que são escravos veja o que diz Efésios 6 verso 9 dirigindo aos patrões e vós senhores fazeiam o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas então Paulo exorta os senhores a agir com boa vontade por causa da lealdade a Cristo ele diz que os senhores deveriam parar de ameaçar os escravos era comum a ameaça aos escravos as punições espancamento abuso sexual venda do escravo separava ele da família vendia os filhos trabalho extremo extenuante fome algemas marcas com ferro em brasa ferro quente e muitas vezes até matava o escravo e Paulo agora diz que os senhores e seus escravos eram escravos de um único Senhor tanto os escravos quanto os senhores eram escravos também só que escravos ou servos do Senhor e ele diz também que o Senhor que julga tudo sem parcialidade ou seja para Deus senhores e escravos mereciam o mesmo tratamento e no livro Atos dos Apóstolos podemos ler a vista de Deus todos são iguais e cada pessoa deve ao Criador por suprema obediência o apóstolo mostrou como em todo procedimento de Deus com seres humanos seu propósito de graça e misericórdia está presente como um fio de ouro e Ellen White ainda diz no livro Testemunhos para a Igreja Cristo veio à Terra com a mensagem de misericórdia e perdão lançou o fundamento de uma religião pela qual judeus e gentios negros e brancos livres e escravos são ligados a uma irmandade comum reconhecidos como iguais à vista de Deus o Salvador tem ilimitado amor por todo ser humano em cada um ele vê a possibilidade de aperfeiçoamento com divina energia e esperança ele recebe aqueles pelos quais deu a vida eu gostaria de ler novamente com vocês esse texto agora esse texto de hoje agora na versão a mensagem porque a versão a mensagem parece que fala ao nosso coração especialmente nessas partes aqui de família vamos ver vamos ver na Bíblia a mensagem a mensagem que Deus tem para a gente hoje filhos façam que os seus pais mandarem é bem por aí mesmo honre pai e mãe é o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa pais não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor empregados obedeçam seus patrões e tenham respeito por eles eles são senhores de vocês na terra mas a obediência no final das contas é o verdadeiro Senhor Cristo não trabalhem por obrigação mas trabalhem de coração como servos de Cristo fazendo o que Deus quer trabalhem com um sorriso no rosto tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens pois vocês estão servindo a Deus o bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor sejam vocês escravos ou livres patrões o mesmo vale para vocês não se aproveitem nem façam ameaças vocês e seus empregados estão abaixo do mesmo Senhor no céu saibam que ele não faz distinção entre vocês que interessante os conselhos de Paulo aqui no livro de Efésios né as esposas aos esposos aos filhos aos pais aos patrões aos empregados que Deus nos ajude a termos sabedoria e fazermos e termos esses relacionamentos como se estivéssemos tendo o nosso relacionamento com o Senhor com o próprio Deus vamos orar querido Pai Celestial que bom saber que o Senhor olha para nós como seus filhos queridos não importa a nacionalidade não importa a raça não importa a cor não importa a classe social o Senhor nos ama e não faz distinção todos são filhos queridos muito obrigado por teu amor e cuidado continua nosso lado a cada dia nos abençoe nos proteja nos dê aquilo que precisamos para viver eu te peço em nome de Jesus amém bom encerramos o nosso estudo de hoje mas na próxima semana voltamos de novo com o nosso estudo sobre o livro de Efésios o tópico para a próxima semana é o chamado para permanecer firme o chamado para permanecer firme olha eu peço a você que tem assistido aqui os nossos programas que se inscreva no canal chegou a hora se você não se inscreveu ainda dê aí o seu like ative o sininho das notificações e assista os demais vídeos temos vídeos sobre profecias vídeos sobre o Espírito Santo vídeos sobre vários assuntos da Bíblia tá bom e se gostou compartilhe com outros também coloque ali o seu comentário de onde você está assistindo eu fico muito feliz em saber de onde as pessoas estão assistindo algumas pessoas assistindo de um lugar tão longe não é? é interessante como a internet leva a mensagem a muitos lugares bom a gente se encerrou mas a gente se vê no próximo vídeo fique com as bênçãos de Deus